Ela é meu sonho de consumo Eu quero estar com ela, sentir o cheiro dela é demais Ela é meu sonho de consumo Eu quero estar com ela 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 A CIDADE NO BRASIL Patos de Minas, bora, bora. Cheguei aí, tô de boa, tá? Olha lá, Patos. Fui pra cá do meu irmão agora. Vou cortar aqui por dentro, que fica mais perto. E melhor também. Que... Como que eu faço? Ah, não. Pode errar não, né, velho? Errar e voltar pro meu Uber é praia. Aí, ó, a gente tornou este. Mano, as voa tá bem, ó. Cheio de buraco, doido. Espera nóis, que heróis. Vou pegar uma descida louca aqui agora. Vai segurando, velho. Ui! Tinha que nem dá pra gente fazer a curva, velho. Ô, louco. Pra quem... Pra quem não conhece, Patos, velho. É tipo dentro de um buraco, doido. Aqui é dentro de um buraco, Patos de Minas. Então, por isso que é cheio de... Essas descidonas loucas, assim, ó. Descido aqui é monstro. E subida. Imagina a subida foda que tem aqui, velho. Então é isso aí, rapaziada. Você que gostou do vídeo, se inscreva aí no canal. Você que não é inscrito, deixa seu like. Compartilha aí com seus amigos aí a nossa viagem. Certo, mano? Pra quem não me conhece, eu sou bigode de motovlog. E tamo muito fogo. Mano, aqui é louco pra andar, velho. Muito louco mesmo. Oi! Não, só o osso. Ai, pra você ver aqui. Paga a herança descida, segurando. Ai, dentro, 120 dentro da cidade, porra. Não, o que quer descer, desce. Não, o que quer descer, desce. Então, rapaziada, vou ficando por aqui. O vídeo não ficar muito grande. E se não, vai ficar... Fica até palha, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus aí. Tamo junto, rapaziada. Fui. Tchau, tchau.